Essa música, praticamente, é escrita para a banda de rua, é escrita do ESB, vocês já viram para as bandas, o pessoal se agressando e vira rua, às vezes vai no velório, já tem certeza, depois vai na turmifesta, ainda não é, essa música é muito conhecida, e nós temos aqui um instrumento muito peculiar, aí, dá para ser palco. Ele nasceu no estado do Rio, era outro escravo, era do Blue, que o pessoal pegava a capa de lavar roupa, eles não tinham dinheiro para colocar a bateria, então eles pegavam a capa de lavar roupa, em cama de panela, para iniciar a bateria, e aí eles faziam o som na bateria, que é isso aqui. E aí eles colocaram outra coisa. Mas vamos conectar o som. Então, isso aqui, depois de dar um instrumento, realmente, que o Márcio Chabóche, agora, que é um instrumento moderno, e ele ainda pode ser mais americano. Explicado tem um instrumento de perucação. Então, lá em pessoal, só para você estar abraltando uma bolsa, que. Tchau, tchau. 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 Tchau.